Oi papi, tudo bem? Hoje eu vou jogar Miraculous RP! Porque atualizou! Uhul! Então gente, no seu like, like, like papi, é! E se você é inscrito, então vai pro vídeo! Uhul! E o Miraculous RP atualizou! E vieram muitas coisas! Muitas mesmo! Então vamos ver tudo isso nesse vídeo! Lembrando, fiquem até o final do vídeo que temos muitas novidades! Então já que eu já estou na água, estou de onde? Eu vou mostrar logo de cara o novo personagem! Belinha, não é o Frozen não, senão você me mata do coração! Não, gente! Não é ele! É, ele vai ser do palco! Vamos com o carro! Que é o... Aquacat! Vocês estavam até falando pra mim quando eu mostrei a atualização da Aquabug! Belinha, cadê o Aquacat? Todo um mistério! Todo um segredo! Todo um segredo! Mas olha que incrível! Não, ele ficou muito perfeito! Olha esse rabo! Essa... Ai, gente, não tem nem o que falar! Essa roupa! Eu adorei! E não veio só isso, não! Ai, temos o Kwami! Calma! Ó, temos o Kwami dele! Que já tinha no jogo, só que não tinha saído ele! E temos novos poderes! Então vamos ver! Vamos clicar aqui do lado! E é um, é dois, é três e... Do nada, Belinha! Então, os super poderes novos é o do... Aquacat! E o do Frozen! Ele ainda não chegou no jogo Frozen, mas ele vai chegar bem em breve! E já temos o super poder dele pra dar uma dica como que ele vai ser! Então vou primeiro comprar o do Aquacat, que eu já tô com ele aqui em minhas patas! Falei patas porque ele é um gato! Então é um... E é duas mil e quinhentas moedas, lembrando! É dois! E é três! E é quatro! E é... Gols! Comprei! Vou ter que colocar o super poder dele, pronto, pra ficar com a paticinha! Tá, eu preciso de um lugar... Assim, ó... Uh! Aqui! É um, e dois, e três e... Uau! Nossa! Ele solta água pela mão! Uau! Olha isso! Eu vou no lugar que a água destaque mais, aqui, ó! Oi, gente! Ó! Olha! Tô aqui pra vocês verem melhor a água! Que se eu ficar aqui, ó, na água, fazendo água, não dá nem pra enxergar direito! É verdade! Que forte esse super poder! Tchau! Depois tome uma duchinha! Uh! Depois tome uma duchinha, tudo bom! Tudo bom, a coquete! Amei! Mas ainda temos mais um! Então, pra isso... Por que não criar o Frozen no Miraculous? Por que não, né, gente? Ou melhor, a Lady Frozen... Olha, que lindo! Vocês gostaram? Eu usei o cabelo da Cosmobug, a roupa da... 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 Da Assebug... Da Lady Ice, desculpa aí, gente! E usei uns acessórios do Roblox, gostaram? Eu adorei! Muito lindo! Muito cristalino! Então, agora sim! É um, é dois, é três e... Uau! Comprei! Ai! Vamos em um lugar que tenha a ver com gelo! Isso vai ser difícil! Aqui em cima mesmo! Finge que é uma pista de patinação de gelo! Ok! É um! É dois! É três e... Uau! Pera! O que aconteceu? O que que aconteceu? Eu vou tirar esse acessório que sai brilho, que eu não tô conseguindo nem enxergar o superpoder! Nossa! Ó, vamos ver a pose que fica no final! Hum, vou ficar bem aqui, ó! Uau! Ele dá um pulo que sai neve e depois fica nessa pose de balé! Um, dois, três e quatro! Dobra a perna e dou um salto! Vini, vini, até dez! Se eu cair, conta até dez! Tcharam! Adorei! Agora posso ter meu acessório que brilha de volta! Ela amou essa roupa! Então agora eu vou mostrar os próximos personagens que vão ficar no palco! Eu até já dei umas dicas no começo do vídeo falando do Frozen, mas agora eu vou falar detalhes! Então no palco, por enquanto, temos o Penetra, o Ditador e a Tormenta! Então eu vou mostrar quais que vão chegar no próximo domingo! Vai chegar o Frozen! Olhem que lindão zoom pra isso aí! E também vai chegar ele desacumatizado! O Frozen desacumatizado! Que é o Felipe! É muito igualzinho! E temos o principal dessa atualização! Que é o... Novo Luguer! Nossa, teria uma braboleta! Um, dois, três e quatro! Dobra a perna e dou um... O salto! Não, esse daqui não é meu salto! Salto! Então vamos logo! Ah! Nós temos o teleporte! Mas eu vou andando pra não perder a graça, né? Porque se for teleportar vai ser muito rápido! Vai ser muito pra prontos! Não anoiteceu não! Eu só tô na sombra das árvores! E abriram duas portas aqui na escola! É muito incrível isso pra minha cabeça! Ai, deixa eu descansar um pouco! Ai! Mas esses duas portas... Ah, não! Ai! Subi no andar de cima sem querer! Mas esses duas portas dão para praticamente o mesmo lugar! Vou entrar pra vocês verem! Uniduni tem salamei mingo e sorvete colorei e escolhido foi você! Tchã-tchã! Belinha, que lugar é esse? É o vestiário da escola! Sabe quando a Kyoko? Quando o Adrian? Quando a Marinette tentou fazer esgrimo! Aqui eu tenho um episódio que a Marinette tentou fazer esgrimo, mas não dá muito certo! Então, aqui é onde eles se arrumam pro esgrimo, onde eles colocam as bolsas antes da aula! Então... Eu não tenho nem palavras! Aqui, ó! Que eu disse que as duas portas dão para o mesmo lugar! Porque eu prestei atenção em uma coisa que quase ninguém prestou! Uma coisa muito secreta, porque... Meus olhos são de laser! Temos uma plaquinha aqui! Nesse vestiário aqui, ó! Que tem dois, ó! No mesmo lugar, sim! Mas tem dois, ó! Um aqui, outro aqui! Nesse daqui, tem uma plaquinha no banheiro, entre aspas, né? Que aqui é o banheiro! Tem uma plaquinha de uma mulher! De uma menina! De um boneco com saia! Que até na vida real, vocês vão no mercado, vocês veem esse símbolo na porta do banheiro! Para separar o menino e o menino! Então, temos um símbolo de menina aqui! E se vocês forem prestar atenção aqui do outro lado, tem o símbolo de menino! Então, temos uma dica aqui! Esse lugar, esse espaço é dos meninos e esse espaço é das meninas! Viram junto comigo? E temos um lugar para pegar água agora! E não tinha água aqui no Miraculous! Isso daqui é tipo um objeto secreto, porque essa garrafa de água... Não, garrafa não! Copo de água! Não tem na mochila! Então, você só consegue pegar aqui! Vamos ver... Mas não tem água ali dentro? Ah, tem sim! Tem? Ah, tem sim! Só é transparente! Ainda bem, né? Se a água fosse rosa! Se a água fosse verde! Não seria muito bom! Nossa, tem até animação! Então, é uma delícia! Vou até beber água na vida real! Já volto! Pronto! Hidratem-se! E temos como entrar em um desses armários! Como assim, em um desses armários? Que nem todos! Que alguns estão trancados! Hum! E olha que animação mais linda! Parece aquela brincadeira da educação física! Que o professor fala, toca do coelho! Aí você entra em algum lugar! Tá aparecendo! Vamos brincar junto com vocês! Falaram? Eu amei! E também dá para sentar aqui, ó, gente! Tomar aguinha! Para não... Se você quiser... Acabou de fazer aula de educação física na quadra! Você senta aqui e bebe uma aguinha! E temos novos teleportes! Que um deles é esse novo lugar, né? Que é assim, ó! Dá um zoom aí, produção! E temos... Não é novo lugar! Já tinha! Só que agora ele tem um teleporte! Que é a... Varanda da Marinette! Agora, no lugar de teleporte, temos a casa dela completa! Temos a padaria, temos o quarto dela e agora temos a varanda para teleportar! Então, vou teleportar para lá! Teleportei! Não preciso mais ficar teleportando para o quarto da Marinette! E ficar entrando na janela! Belly inventando uma música sobre a história, antes que não tinha o teleporte! Nossa, eu se embolei nessa frase, hein? Entenderam? Não! E ative o sininho das notícias para não perder nenhum vídeo! E se você ainda não é inscrito, se inscreva! E compartilhe com seus amigos! Então, vocês viram que a gente consegue teleportar para cá! Consegue cair da cá! Da cá! Então, agora, vou mostrar os novos Kwamis! Vou pegar primeiro a Lady Ice! Para mostrar o primeiro Kwami novo! E a primeira Kwami nova é a... Salak Tiki! Que é a Tiki de gelo! Com a evolução de gelo! Olha o rabinho dela! Agora que eu descobri, eu pensava que era uma asa, mas agora que eu vi, ela está grudadinha com a pele, então eu acho que é um rabo! Só acho! Que linda! Olha as duas, que lindas! Mas... Vou pegar o Ice Cat agora! Porque temos o... Plegue Geleira! Belinha, que nomes são esses? São o nome dos Kwamis com a evolução do poder do gelo! Olha que lindo! Ele tem um... Como se chama? Gelo na testa, uma coroinha! Ou cristais, sei lá, como vocês gostam de chamar! Às vezes eu falo de gelo! Às vezes eu falo pedra de gelo! Às vezes eu falo, sei lá, diamante! Vocês que escolhem o que vocês falam, o que está na testa deles! Que fofos! Nossa, o Kwami fica para trás, coitado! Que a dancinha dele! Me siga! Amei! Gente, o Bops é o Zumbi, o Zumbi, o Zumbi, o Zumbi e o Zumbi, o Zumbi e o Zumbi! Tchau! Isso é para todos vocês! Eu, vocês! Mua! 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 Mua!